Tá gravando, Vitinho? P-P-P-H-E-Q! Dá camisa 10 aí pro Vitinho do PC, por que ele merece? Tá praqueada, toda arrumada, com chardinho e xigante Ela quer dar pra traficante Dá pra traficante, ela quer dar pra traficante Dá pra traficante Nós tá com o peru nas puta, tá? Com o peru nas puta, se tem baile eu vou brotar E de taguer nó da fuca, tá? Com o peru nas puta, tá? Com o peru nas puta, tá? Com o peru nas puta, se tem baile eu vou brotar E de taguer nó da fuca, ela quer dar pra traficante Dá pra traficante Ela quer dar pra traficante Dá pra traficante Se tem dinheirão, nós encosta Tem que ter ré de amarelo Vejo no olhar da puta Com tesãozinho, eu sincero O Vitinho quer mais dinheiro Mas não é por tiração É que Xota bate o pomochão Mano pal de ladrão Vai no chão Vai no chão Vai no chão A novinha lá da serra sentando até de manhã Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Paranapampan A novinha do subaco sentando até de manhã BH tá sim, uma coisa estranha BH tá sim, uma coisa estranha Metade é puta, metade é piranha Metade cobre, metade dá pro que ama vai Metade é puta, metade é piranha Metade cobre, metade dá pro que ama vai Metade é puta, metade é piranha Metade cobre, metade dá pro que ama vai Pelipique, ritmo louco Tô aqui com os cara que me manda em Minas Gerais Vitinho do PC, já peguei a visão com a JR que tá tocando, mano Só um aviso pra você, piranha DJ Ferruz da Serra não vai ficar esperando sua boa vontade pra botar na base não, tá? Get out!